Olá! Está tudo bem disposto? Está tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem. Está assim um bocadinho de chuva. Vocês sabem onde é que eu ando? Onde é que nós andamos? É verdade. Estamos aqui num sítio muito, muito, muito especial. Estamos na Golgã e agora vamos conhecer aqui uma família amiga espetacular, mesmo daqui. Eles estão ali. Vamos aqui descobrir o que é que está dentro deste portão. Vamos bater aqui à porta. Vamos bater à porta do Pátio da Ponderosa, na feira da Golgã. Vamos lá ver se eles nos abrem a porta ou não. Ou se calhar somos nós que abrimos. Dizem para entrar. Vamos lá ver se vai haver aqui bailo ou não. Vamos lá ver se há aqui bailo ou não. Vamos lá, vamos lá. Afinal está aqui gente conhecida. Boa tarde pessoal. Está tudo bem? Como já perceberam, a feira da Golgã é uma feira tradicional de São Martinho. Há sempre muitos cavalos, há sempre muitos burros. Há sempre muitos animais. Burros há poucos, não é? E foi preciso eu chegar cá para ser mais um. E a esta altura já temos aqui a Valentina que está a filmar a escangalhar-se a rir. Querem ver? Querem ver? Muito bom, muito bom. Então estamos aqui no Pátio da Ponderosa e agora vamos conhecer aqui o proprietário, o dono que toma conta disto como deve ser. Aqui há o Sr. Vítor. Vamos lá procurar o Sr. Vítor. O Sr. Vítor que tem uma grande paixão por acordeons e concertinas e música assim tradicional. É ou não é? Ó Sr. Vítor, estamos aqui em direto para a minha página no Facebook. Então diga-nos lá o que é que você está aqui a fazer. Estou aqui a aparelhar os burros. A aparelhar o único. Este é o único. Este é o dia. Ah, chama-se único. É. E eu assim, já estava a pensar, mas como é que este é o único se está ali outro? Está o dia também. Então, pelo que sei, além de gostar muito dos seus animais, que depois já vamos ver ali o picadeiro. O picadeiro não. As cocheiras. As boxes. As cocheiras. As cocheiras. Diga-nos lá, você também gosta muito aí de uma boa musiquinha de acordeon. Claro. É ou não é? Claro. Então a melhor é ir mejar uma. Quem não gosta? A melhor é só já. É ou não é? Valé! Os pares vão dançar! Valé! 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 Amém. 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 A música já foi, parece que vai chover. A música já foi, parece que vai chover. Mas, ainda estamos aqui. Entretanto, também fiquei a conhecer o António, como vê ele é muito pequenino. António, 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 António. Onde é que metes? 2 metros. Olha, mas é, ele é grande em tudo e boa pessoa. Olha aí com o peito aqui. Olha para aí, olha para o gás. António, uau. Olha para o gás, baixinho. António, vamos montar o carvalho. Faz espetáculo. Faz espetáculo. Sim, ele é um dos elementos de espetáculo. Exatamente, faz espetáculo aqui nesta feira e não só nesta feira, na outra também. Sim, sim. Boa, boa, boa. Mais galas. Então agora, vamos pedir aqui um bocadinho da atenção do senhor Vítor. E vem aqui, a esta freguesia. Ver aqui os seus animais. Pode ser? Pode, por favor. Venha, venha. Tem que ir lá, vamos mostrar os covales. Tem que ir lá, vamos mostrar os covales. Tem já. Aqui estamos, aqui já estamos, como é que vocês chamam? As cocheiras. As cocheiras. As cocheiras, cocheiras. Assim é que é. Já estamos aqui, tem aqui os seus animais todos. Temos aqui o Frizzio. Fez o filme dos Paralímpos. Os Paralímpos. Está no top 5. Espeta, claro. E tem aqui o rabo. Isto depois é para fazer uma trança, talvez, não? Como é que é? Eu não sei. O Frizzio não é muito comum fazer-se tranças nos Frizzios. É mais nos britannos. Eles têm muita causa. Pois, mas... Ah, é o mesmo próprio desta raça. Tem pontufos da raça. Exatamente. Tem pontufos da raça. Exatamente. Tem pontufos da raça. Exatamente. E você... Todos estes. E você... E você... Como é que trabalha com os seus animais? Tem uma equipa? Ou você é que trabalha com eles todos? Como é que isto funciona? Estes são animais com espetáculo? São animais com espetáculo? São animais com espetáculo. Estão montado. Não há algo também. Aqueles são com animais de espetáculo. Aquele não. Este também são. Não. Então, mas sempre que... Sempre quando chega a esta altura, aqui na Bulgã, isto é, digamos, o Ex Libris. Ou seja, é o ponto alto. Ou existem outras férias que vocês... Existem outras férias. Outras férias que vocês... Existem outras. Mas esta é uma delas e... É uma altura que a gente tira férias. Que é para... 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 Daí termos que... Até o Aguapé. E gostarmos. Gostarmos muito que vocês apareçam com estes instrumentos. Para olharmos um bocadinho. E para colaborarem connosco também a ajudar a... A festa. A degustar a Aguapé. E Aguapé é boa ou é má? Eu já ouvi para ver. Foi bom. Então vamos dançar mais uma. Bora lá! Babalho! Boa! 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 Até já! Até já! Até já! Seguindo! Muito obrigado! Boa! Boa! Vamos lá, vamos lá.